Vamos lá? Paramos. A gente foi nessa daí, na 5. Foi na 5, né? É, acho que sim. Então, nós temos a questão da 5, a meta hoje até a questão 10. Mas sem pressa, tá, pessoal? Eu gostei como a gente fez ontem, discutiu a questão, foi eliminando, tá bom? E hoje eu gostaria que fosse da mesma maneira. A partir de semana que vem a gente inicia outro conteúdo novo, fechou? Mônica, já coloca as pessoas pra ir lendo aí, igual você fez ontem. Isso, quem vai ler hoje? O que, Tamira? Você pediu pra ler? A Tamira não é ontem, né, o Tiago? Tamira, quer ver. Não, não, não. Eu li, mas Tamira, quer ver. Tiago, tinha que ler pra largar o texto. Tem muitas opções hoje. Olha só. Eu já li ontem, tá bom? Eu já li ontem. Eu amo a leitura da Ribeira. Eu acho, assim, muito boa, sério. Gente, vamos sem enrolação. Olha só. Obrigada, Fernando. Você achou. Olha só. Mais uma vez, vou frisar o que a gente conversou ontem, tá? Sempre você vai primeiro na bibliografia, depois você vai no enunciado, depois você vai no texto. Então, segue essa ordenzinha, tá bom? Bibliografia, enunciado, texto, alternativas. Porque aí você já vai pra alternativa sabendo o que você vai eliminar ou não, tá bom? Igualzinho vocês fizeram ontem e esse é o foco. Porque a ideia do Enem é você treinar, né? Na verdade, assim, a ideia em fazer questões do Enem é você treinar como você pode otimizar o seu tempo lá na hora, respondendo de uma maneira bem coerente, de uma maneira bem centrada, mas sem perder muito tempo também, tá bom? A gente aqui tá demorando mais nas questões, mas porque a gente tá pontuando, tá conversando, tá bom? Então, é assim mesmo. Mas lá na hora, você obedecendo essas regrinhas aí, acaba facilitando a sua vida, tá? Então, tem aí, ó, José Jadson, Jobson, desculpa, José Jobson. A temática dele é história moderna e história contemporânea. Observem aí que ele já me reduziu o conteúdo. Poxa, professora, mas não reduziu tanto assim, gente. Mas já dá uma ajuda. Você já vai saber, quando ele coloca lá a temática, história moderna e contemporânea, que o cara aqui em cima, ele vai falar sobre essa pegada. Ou da Idade Moderna ou da Idade Contemporânea. O que você já eliminou aí nessa questão? As questões que envolvem a Idade Antiga e a Idade Média, certo? Ou seja, já deu uma funilada aí no seu conteúdo. Beleza? Quando você vai lá pro enunciado, olha só o que tá falando. Sobre a história dos chineses. Desde a fundação da República Popular da China até os dias atuais. É correto assinalar. O que você observou aqui? A bibliografia já te reduziu. Colocou lá a história moderna e contemporânea. O enunciado já tá te dizendo que é contemporânea e qual o conteúdo que ele quer. Ou seja, ele quer o seu conhecimento sobre a Revolução Chinesa, certo? Que é quando é decretada que é a República Popular da China. Tá vendo como vai afunilando? Por isso que você vai percebendo que a sua questão, ela vai otimizando o seu conhecimento em cima daquele conteúdo. E aí você vai pro enunciado. No enunciado tem lá, em 1949, chegava ao fim a Revolução Chinesa. Sobre a liderança de Mao Tse Tung, foi fundada a República Popular da China. A partir de 1950, a China ocupou lugar crucial no jogo de poder mundial que marcou a Guerra Fria e o século XX, certo? Então ele vem falando aqui da China dentro de um cenário internacional. Porque a China, depois do processo, ele coloca evidência nisso. Em 1949, chegava ao fim a Revolução Chinesa. Sobre a liderança de Mao Tse Tung. E a gente sabe que ele, liderando ali o Partido Comunista Chinês, ele criou a República Popular da China. A partir disso, a China já passa a ter uma visão de uma nação com outro sistema político, que é voltada para o comunismo, e ela passa a ser observada num cenário internacional. Isso por quê? No cenário de Guerra Fria, nós temos ali a polarização do capitalismo e do socialismo. E nessa questão, você já observa que a China, ela vem acrescentar aos países comunistas, que estão pipocando no mundo nesse período, mas ela também é uma ameaça aos países capitalistas, certo? Certo? Visto e contextualizado isso, vamos lá para as alternativas. Aí eu vou deixar agora que vocês olhem a alternativa e me digam aí no chat aí qual a resposta certa. A, B, C, D ou E. Aí, de acordo com as respostas, eu vou analisar. Enquanto isso, eu vou tomar o café que o Fernando trouxe para mim. Me digam aí no chat a resposta. Gabriel Vitor saiu da reunião, gente. Gente, ô Gabriel. Gabriel, ó, galera tá colocando a A. Gente, vocês já leram? A. Todo mundo na A. Tá certo. Ninguém vai sair do contra, não. Nem você, Samara, vai sair do contra. Pode, pode. Tá certo. Todo mundo na A. Ah, então eu não vou nem passar essa questão, não. Mônica, porque essa daí entra no conceito de todas, né? Daquele jeito que a gente fez, se a gente for tirar a A por um ano, a gente tira a maioria já, a maioria. E aí ficava só sobrando a A. Fechou. Gente, vocês estão demais, viu? Por isso que eu digo que vocês vão gabaritar o Enem. Olha só. Mas vamos analisar. Deus te ouça. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar a A, então, igual vocês me falaram ontem. Deixa ela aí. Mas vamos ver o que vocês encontraram de erro na B, na C, na D e na E. Pode ser? Melhor. Na B. Vou deixar a A aí. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Apesar dessa questão tá bem descarada, né? Ao término da Revolução, em 1949, a China estava completamente unificada sobre o governo de Mao Tse Tung? O errado foi o completamente unificado. Todas as questões que me dão essa ideia do completamente, exclusivamente, sempre vai... Essa ideia que me dá muito restrita, eu sempre tenho que desconfiar, viu, gente? Sempre tenho que desconfiar. E uma questão, esse negócio de colocar muita exatidão na resposta, você repensa... Até do tempo, quando fala sempre, inteiro, aí você desconfiar. Isso. Exatamente. Aí você sempre uma pulga atrás da orelha nesse tipo de questão. Então, a B já eliminamos. A C, desde a sua fundação, em 1949, a República Popular da China passou a tomar parte do Conselho de Segurança e Organização da ONU como membro permanente do direito a veto. É, o Felipe deu essa aula ontem e aí ele mostrou os membros permanentes. E a China tenta entrar tem tempo. Ou, não, a China é. Não, a China, ela fica lá, ela nunca sai, não. É, a China é membro permanente, então tá certo. A China é permanente. Mas eu não sei se é desde a sua fundação. A China é, mas ela não... É, mas ela tem muito problema social. Aí ela não consegue entrar lá no que negócio de segurança, né? Eu não consegui ouvir, acho que era a Camila falando. Ah, sim, ela... Ela tá na ONU, mas ela tem muito problema social. Aí ela não consegue entrar em algum negócio de... É isso mesmo, Camila. Porém, olha, a gente sabe que ela é um membro, né, da Organização das Nações Unidas. Mas olha só aqui, ó, parece que foi incorporado o socialismo e logo a China passou a fazer parte desse cenário, né, da ONU. E não é bem assim. A gente sabe que demora-se um pouquinho pra China participar dessas questões. E, inclusive, gente, não sei se vocês lembram da aula que eu disse pra vocês que existia, assim, como se fosse, tipo, duas visões de China. Tinha aquela China que era liderada por... Eu vou acabar dando a resposta aqui, né? Tinha aquela China que era liderada por Mao Tse-Tung, mas tinham a China também, que é lá na ilha de Taiwan, que ela era governada por Chiang Kai-shek, né? Que essa China nacionalista, ela incorpora a ONU primeiro e depois vai incorporar a China comunista, tá bom? Acabei falando a resposta aqui, né? A letra A. Apenas após o desmoronamento da União Soviética em 1991, que a China foi admitida como membro permanente do Conselho. Não, a gente sabe que isso acontece anteriormente ali. A China participa da ONU. Ai, meu Deus. Cadê? Aqui, aqui. Ô, Mônica. Oi, amor. É... Tiago, né? É que o meu... Eu travo. Vou... Aí... Em qual letra? É o Virgílio. É o Virgílio, Mônica. É o Virgílio. É o Virgílio. Virgílio, a gente ainda tá na mesma, meu amor. Tá bom? Virgílio? É o Virgílio. Ele tá travando, ó. Tá. A gente ainda tá na mesma questão. Tá bom? Aí todo mundo respondeu que a letra A... Ah, beleza. Beleza. Essa daqui, vou só observar que não tem saída mesmo, né, gente? As outras que vocês foram por eliminação aí, observa que... Beleza. O cenário que a China passa a ocupar. Então, olha só o que que a A... Ela diz. O Daniel disse. A China só entrou como membro presidente da ONU em 1971. Isso mesmo. Na década de 70, né? Ou seja, já elimina aquela lá que caracteriza como 1949, né? Muito bem. E a letra A, ela diz, ó. Ao término da Revolução, em 1949, Mao Tse Tung assumiu o governo da República Popular da China, tanto que foi ele que proclamou a República Popular da China ali, né? Proclamou, assim, a China passou a ser conhecida no cenário internacional assim, como República Popular da China, incorporando o comunismo aí. Lembrando que República já existia anteriormente, que foi colocada por Sun Yat-sen, tá? Enquanto em Chiang Kai-shek, ele encontrou refúgio em Taiwan e lá fundou a China nacionalista, que mantinha um cunho capitalista, tá bom? Muito bem. Antes disso, como o Pedro, acho que foi o Pedro que colocou lá, antes da China comunista entrar no cenário da ONU, antes você tinha a participação da China capitalista, tá bom? China capitalista, nesse período histórico, é conhecida como a ilha de Taiwan lá, que ela é governada por Chiang Kai-shek, tá bom? Fechou. Essa daqui, Ana Raquel vai ler pra gente, eu vi isso aí nos comentários. Pode ser, Mônica, pode ser. Nossa, pelo amor de Deus, eu também estou querendo, não, Mônica. Não, então, a Mônica tá andando muito com o Tiago, vai ficar falando isso. Você ouvi? Tá andando muito com o Tiago? Eu ouvi? Eu li. Gente, eu ouvi muito depois. Porque a Mônica tem bom gosto pra quem que ela segue, né, Tamira? Por favor. Não, mas eu ouço a voz de vocês. Pra mim, é qualquer pessoa. Não sabe quem é que é. Eu ouvi? Eu ouvi? Eu ouvi a Tamira da cálculo, não foi? Eu tenho essa voz mais doce, Mônica. A Raquel tem uma voz feliz. Eu tenho mais aguda. Não, é porque a Tamira disse que é muita coisa, realmente é muita coisa, mas pode dividir a a voz. A Raquel, Mônica. A Raquel, então fala. Mônica, é só você ver, quem tiver a voz mais chata é a Tamira, quem rir mais é a Raquel. Voz chata? Voz? Vamos lá. Essa daqui, ó, devido ao espaço, cadê? Deixa eu achar aqui. A bibliografia vai estar aqui, ó. Começa daqui, tá? Ou, devido ao espaço aqui, ficou espremido, viu, Ana Raquel? É, não, eu entendi onde é que é a bibliografia. Isso, aí daqui... Então, vou começar do jeito que você fala, então, tá? Primeiro, bibliografia, enunciado, texto e alternativas, pode ser? Tá bom. É, aqui é o enunciado. Aham, peraí. Revista Época... Gente, peraí, será que eu ouviu... Não, pera. É, tá falando de Revista Época, 6 de 2008. Aí, o enunciado. Que aspecto da Revolução Cultural Chinesa, ocorrida entre as décadas de 1960 e 1970, justificaria a afirmação destacada no trecho anterior? Assinale a alternativa que responde. Corretamente, a questão. Isso, foi enunciada daqui, né? É, só isso aqui, em Revista Época. Para os mais velhos, uma O é um constrangimento. É raro encontrar quem o defenda. Ao fim da viagem, quando eu já conformava com o ritmo lento, já me conformava com o ritmo lento e as respostas esquivas dos chineses, testemunhei a única reação direta, quase intempestiva, intempestiva, de um professor de economia da Universidade de Tsinghua. Dagao Long, nossa. Ao indagar se as mudanças na China mostravam uma verdadeira revolução de dengue. Long deu um pulo na cadeira e arriscou o inglês. Revolução? Não, reforma. Eu sorri. E ele continuou. Revolução nunca mais na China. A Revolução Cultural foi uma tragédia. Um erro. Muito bem. Obrigada, viu? Sua leitura é muito boa. Aí, olhando as alternativas, você observa lá. No enunciado, você já observa que ele vem com aspectos, ele já vem te colocando isso, né? Que aspecto da Revolução Cultural Chinesa ocorrida entre as décadas de 60 e 70 justificaria a afirmação destacada no trecho anterior? Então, que afirmação é essa, gente? Vamos lá. Da onde ele está tirando essa afirmação aqui, ó? Quando ele vem falando assim, ó. Ao indagar se as mudanças na China mostravam uma verdadeira revolução, ele coloca dizendo, revolução? Não. Ela foi o quê? Uma reforma. Eu sorri e ele continuou. Revolução nunca mais na China. A Revolução Cultural foi uma tragédia. Um erro. Então, aqui ele faz uma crítica à Revolução Cultural proposta por Mao Tse-Tung, certo? E dentro dessa crítica aí, ele quer saber qual a alternativa que responde corretamente a essa questão sobre essa afirmativa, né? Então, me digam aí qual a resposta. Leiam as alternativas e me diga lá. Se vocês quiserem comentar, também não tem problema, tá? Ana disse que é a D. Mônica, essa é bem mais complicada do que você tinha mostrado, hein? Nossa, essa dá pra pensar. Não tem que pensar. O Davi, a Sama, tudo vão na B. Mônica. Oi, Douglas. Eu esqueci o que é cosmopolítica. O que é cosmopolítica mesmo? Ai, tá tão baixinho. Eu esqueci o que é cosmopolítica. O que é mesmo? É tipo uma ideia de uma política mais ampla. Ah, tá. Ok. Obrigado. A galera tá indo na B, né? Paulo, a Ana. Eu não iria na B. Eu não iria na B. A Dandara. Porque lá eles valorizam muito essa questão da educação. Nem eu também não iria na B. E lá tá falando que eles perseguiam os cientistas, os educadores. Não iria na B. De boa. Não, mas não é nem por isso. Eu... Não, pera. É porque, Mônica, eu fiquei contraditória. A revolução cultural atrasou o avanço. Avanço tecnológico que ele tá falando aí, né? Sim, sim. Aí você tem que observar. O primeiro plano econômico da China teve êxito? Não, não teve nenhum êxito. O segundo plano, que é o quinquenal, teve êxito? Que foi investido nisso em grandes partos industriais? Também não. Também não. Quando ele observou dois planos econômicos, não teve êxito, ele focou em quê? Em mudança na estrutura da sociedade dentro do aspecto cultural. Certo? E aí? Vou na B com vocês, viu, gente? Olha só. Por quê? Vocês vão observar o seguinte. Essa questão aqui, ela vem falando da Revolução Chinesa. E por mais... Acho que foi a Tamira que colocou, foi a Ana que colocou aí a ideia de... Poxa, mas quando você pensa em avanço da cultura, você avança a tecnologia. Nem sempre, viu? O que você tem que observar é a ideia de avanço cultural na visão de Mao Tse Tung. O que esse cara pensava? Ele pensava que a China só não estava evoluindo economicamente naquele período, de acordo com as medidas que ele adotava. Medidas políticas ali, medidas econômicas. Você vai observar que a pregação dele é... Ele tinha que eliminar todos os hábitos internamente ligados a visões capitalistas, burguesas, né? A uma estrutura dentro da China que, para ele, atrasava o avanço, né? E aí você vai observar que essa... Eu concordo com a galera... Mas eles procuravam essas pessoas justamente pelo fato de moldar os jovens. O que que acontece? Não sei se vocês lembram da aula que eu disse assim, gente, Mao Tse Tung, no período da Revolução Cultural, teve fortes perseguições dentro do território. Você vai imaginar assim, gente, não é todos os chineses que apoiam a visão de Mao Tse Tung. Não é todos os chineses que queriam a ideia do comunismo. Não é todos eles que queriam sofrer ali com as decisões políticas e econômicas de Mao Tse Tung. Então você tem uma oposição e essa oposição, ela é fortemente perseguida, né? Então, quando vocês colocam aqui, no plano econômico, a revolução atrasou o avanço tecnológico do país. Por quê, gente? Porque foi meio que parado a ideia. O que que ele pensou? Vamos ver se vocês entendem. O que que ele pensou? Ele adotou duas medidas econômicas. Um com foco na agricultura que não deu certo porque não tinha linha de escoamento. A outra, ele adotou com avanço na tecnologia, da tecnologia não, dos pátios industriais, incentivando a industrialização. Só que isso gera um gasto muito grande e também não deu muito certo, que é o plano quinquenal. Aquele que ele dizia que ia fazer em pouco tempo que a União Soviética demoraria muito. Você viu que dois planos econômicos propostos por ele não deu certo. O que que ele fez? Ele desviou o foco. Então, ele percebeu que, ele percebeu não, na verdade, ele colocou que só ia conseguir ter um avanço dentro da economia se ele tivesse moldado anteriormente a sociedade. Para que essa sociedade caminhasse no mesmo destino que ele. Ou seja, olhasse para o mesmo destino que ele. Por isso que ele coloca isso aqui, a questão coloca, no plano econômico, a revolução cultural, ela atrasa o avanço tecnológico. Por quê, gente? Porque meio que concentrou na ideia da educação. E tem, gente, essas perseguições aqui a intelectuais, cientistas e educadores. Porque ou a pessoa pregava aquilo que Mao Tse Tung queria, tanto que, vocês lembram do livro, coloca o chat para mim, Fernando, por favor. Vocês lembram lá do livro Vermelho? Esse livro Vermelho, gente, é um código de conduta de como o Mao Tse Tung, ele dizia ser pregado o comunismo, como deveria ser pregado, como deveria ser expandir, como deveria ser implantado. E todas as pessoas que tinham uma visão diferente daquilo que ele propunha, eram pessoas limadas. E isso poderia ser em qualquer campo. Aqui tem falando de intelectuais, cientistas e educadores. E teve essas perseguições, sim, porque eram pessoas que não queriam adotar a ideia política da revolução cultural. Até porque a revolução cultural tem uma característica de pegar os jovens, crianças, adolescentes ali, para meio que recrutar, enfim, uma lavagem cerebral mesmo, a fim de fazer valer aquilo ali. E muitos intelectuais da época, professores da época, não vão concordar com essas atitudes férreas adotadas pela revolução cultural. Tá bom? E a gente sabe que o texto lá, ele tá dizendo, ó, revolução cultural, essa revolução, ela não mudou, porque ela, na verdade, ela vai enfatizar ali algo que é reformista. Ou seja, eu tiro um elemento e implanto outro de uma maneira mais férrea, né? É dentro dessa reforma na área da educação. Fechou, pessoal? Conseguiram entender por que que é a letra B? Ou tem alguma dúvida? Entendi, entendi, mãe. Entendeu? Ah, então, assim, essas perseguições aconteceram. Aqui a questão, ela te traz a questão dos intelectuais, cientistas e educadores, mas até aquelas pessoas que defendiam estruturas capitalistas também foram perseguidas, né? Você tem milhares de pessoas dentro do período em que Mao Tse-Tung teve no poder da China, milhares de pessoas que acabam sendo punidas, A ideia de castigos, humilhações, castigos físicos, exílio, morte, tá bom? Então, assim, esse período foi bem conturbado dentro da Revolução Chinesa. Professora, foi só dentro da China? Não. Muitas nações comunistas, na época, adotaram essas medidas de ditadura mesmo, tá bom? Fechou? Tem alguma dúvida? Podemos ir para a próxima. Tudo certo, né? Ah, essa daqui, gente, como é que saiu? Droga. Engraçado que no meu computador, quando tá lá, Fernanda, aparece bonitinho, e quando eu lanço aqui, fica esse negócio, essa bagunça. Oi. Seria, é, eu mesmo. Qual seria a diferença de uma ditadura para um regime, como é que é o nome? Autoritário. Isso. É porque, assim, ó, eu posso ter um regime autoritário vivendo numa república, certo? Pode ser uma forma de governo em que aquela pessoa, ela assume um papel muito tirano, entendeu? Muito centralizador. Uma ditadura, ela pode ser feita uma ditadura de maneira autoritária, como também pode ser feita uma ditadura de uma maneira mais, é, agora é complicado falar, não vou falar que é democrático, porque estaria errado, mas você pode adotar uma ditadura sem características autoritárias, por exemplo, de violência, né? A ditadura por si, Virgílio, ela vai limar a participação popular de contradição, não é? É, e muitas vezes isso pode ser mascarado com um governo igual o tipo de Getúlio Vargas, você lembra da ditadura de Getúlio Vargas? Sim. É, Getúlio Vargas, ele adotou de 1937 até 1945 uma ditadura. A gente percebe que ele tem uma característica centralizadora, né? E o governo dele mescla entre uma centralização na figura dele, mas da mesma maneira ele também exercia uma característica populista, entende? Então, assim, a ditadura, ela pode ter esse mesclar na ideia de exercício do governo, ela não é que a ditadura é sinônimo de autoritarismo, entende? A gente pode ter esse mesclar, tá? Mas, geralmente, uma ditadura, ela, geralmente, ela vai estar ligada a esse governo mais centralizado e autoritário. Beleza. Fechou? Obrigado, Mônica. Por nada. E outra coisa, o autoritarismo, ele está muito ligado a governos também exercidos, inclusive, de ordem militar, né? E, muitas vezes, esse autoritarismo, ele se confunde com o absolutismo também, que a gente sabe que o absolutismo, ele vai permear em ideias da monarquia, em ideias ali de um governo parlamentar, né? De uma monarquia parlamentar, enfim. Fechou? Na ditadura, militar possuía dois partidos no poder, isso mesmo, era o partido que representava toda a oposição e a arena, que era aquele partido que representava os militares, né? Só tinha, era bipartidarismo, é muito comum num governo de ditadura ter bipartidarismo. Quando não, ó, por exemplo, o Pedro citou aí do bipartidarismo no Brasil, mas, por exemplo, lá na Alemanha foi uma ditadura também, né? Mas era unipartidarismo, então, por isso que eu estou falando para vocês, não tem uma regra a seguir, sabe? É a forma com que o cara vai conduzir nessa ditadura. Fechou? Essa questão aqui é... Vamos ver se vocês conseguem, gente, ó. Aqui, quando projetou ali, ficou mostrando aqui as alternativas em cima, mas eu acho que dá para ler, tá bom? Muito bem. O texto demonstra uma distensão. Essa distensão vai ser relativa à tensão, às tensões entre as nações capitalistas e socialistas, ou entre países, enfim, tá? O texto demonstra uma distensão na relação entre Estados Unidos e Cuba, que ao longo da segunda metade do século XX passou por diversas fases. Sobre o assunto, aí você vai julgar as alternativas aqui. Vamos lá para o texto. Os Estados Unidos suspenderam, na segunda-feira, 13 de abril de 2009, restrições para familiares de cubanos vivendo nos países que possam... Familiares de cubanos vivendo no país possam viajar para Cuba e o fim do condicionantes para remessas de dinheiro aparentes. Empresas norte-americanas de telecomunicação também foram autorizadas a participar de licenciamentos em Cuba. O embargo econômico norte-americano a Cuba, vigente desde 1962, não foi derrubado. Ou seja, o que vocês perceberam nesse texto aí? Ele está falando sobre um período, inclusive, do ex-presidente lá, Barack Obama, onde teve uma tentativa de reaproximação com o território cubano. Ele está concluindo aqui, dizendo, olha, o embargo que foi feito desde 1962, ele não foi derrubado, ou seja, ainda estava vigente. Mas você percebe, dentro das atitudes aqui do governo, que estava tentando-se uma aproximação com o território cubano, certo? Mas quando Donald Trump assumiu a presidência aí, ele provocou esse distanciamento novamente. Então, tudo isso que foi caminhado para uma aproximação entre Estados Unidos e Cuba, com o atual presidente dos Estados Unidos, isso foi parado e continua em estaca zero. Fechou? Vamos lá. Vão me dizendo aí, eu vou lendo e vocês vão me dizendo se é alternativa, vamos pôr a alternativa, tá bom? E aí você faz sua anotação para depois você marcar lá a correta embaixo, tá? O apoio dos Estados Unidos ao governo de Fulgência Batista, o apoio dos Estados Unidos ao governo de Fulgência Batista fez com que o Congresso Norte-Americano, por meio da Emenda Plat, decretasse o bloqueio econômico a Cuba, tão logo ocorreu a ascensão de Fidel Castro ao poder. Mônica, para mim, essa daí é falsa, porque a Emenda Plat foi justamente aquela Constituição que dava a Cuba o, como é que se fala, dos Estados Unidos? É o protetorado? Protetorado. Isso. Isso mesmo. Todo mundo dizendo que é falso, o Jonathan disse que era verdadeira. E aí? Para mim é falso. Falso, falso. Davi, Douglas, Camila. Isso mesmo. É exatamente o que foi dito aqui, ó. O apoio dos Estados Unidos ao governo de Fulgência Batista, esse apoio era validado por uma Constituição, e como foi dito aqui, perfeito. E essa Constituição tinha a Emenda Plat, que era, que dava o direito dos Estados Unidos intervir politicamente no território cubano, certo? A partir do momento que foi quebrado o governo de Fulgência Batista, com a fuga de Fulgência Batista instaurado o governo de Fidel Castro, essa Constituição e a Emenda Plat, elas são desvalidadas. Então, eles convocam outra Assembleia Constituinte, e essa outra Assembleia Constituinte, ela vai dar início a uma Constituição que vai validar, inclusive, esse governo aí, essa derrubada, né, esse governo de Fidel Castro, e Fidel Castro, inclusive, ele assume como o primeiro-ministro. Por quê? Porque depois dessa quebra do governo lá do Fulgência Batista, é incorporada uma espécie de uma república parlamentarista, e a gente sabe que na república parlamentarista o ministro, ele assume um papel importantíssimo. Por isso que Fidel Castro, ele ficou como ministro, tá bom? Então, essa daqui, vocês estão certinhos, ela tá falsa, tá? A maioria aí acertou. Muito bem. A B. O apoio dos Estados Unidos... Não, B. A reforma agrária decretada pelo governo cubano, revolucionário, aliada à nacionalização dos bancos e das minas, contribuíram para o crescimento dos problemas com os Estados Unidos? Certo ou errado? Camila já disse que é verdadeiro? Mônica, eu... Você disse que não faz ideia. Essa daí eu não faço ideia também. Vamos lá, ler de novo? A reforma agrária decretada pelo governo cubano revolucionário. Quem é o governo cubano revolucionário? De Fidel Castro, certo? Aliada à nacionalização dos bancos. Ou seja, aqui já mostra o Estado sendo controlador. Então, você já percebe que o banco passa a pertencer ao Estado regulamentando essas questões, certo? E das minas contribuíram para o crescimento dos problemas com os Estados Unidos. Essa questão é verdadeira porque, gente, o que Fidel Castro está tomando como atitude? Uma ideia voltada ao nacionalismo dos próprios revolucionários em si. Então, ele está pegando aquelas terras que ficavam na mão de uma pequena parcela da sociedade cubana e ele está promovendo uma reforma agrária, redistribuindo essas terras. Quando ele pega a nacionalização dos bancos, ele vai promover ali uma ideia desses bancos, eles fazerem seus empréstimos, seu desenvolvimento dentro do território, sofrendo essa intervenção do Estado. Então, ele está limando a participação norte-americana, né? E os Estados Unidos também, ele tirava muito lucro dentro da mineração em alguns territórios cubanos e os revolucionários vão começar a limar isso também. Ou seja, as atitudes tomadas por Fidel Castro vai evidenciar as hostilidades entre Estados Unidos e Cuba justamente por isso. Aquela liberdade que os Estados Unidos tinham dentro do território cubano começa a ser o quê? Cortada por Fidel Castro. E isso, sem sombra de dúvidas, vai aumentar para esses problemas entre os cubanos e os Estados Unidos. Conseguiram entender essa? Dá alguma dúvida? Mônica, já sabe que é AD, né? O quê? Já sabe que é AD. É? Poxa, já está assim fácil, fácil. Então, a primeira a gente viu que é falsa, a segunda viu que era verdadeira. Deixa eu ver. Poxa vida, verdade. Ai, droga. Mas vamos continuar, porque nós somos desses. Claro. Letra D, né? Ficou evidente aí que é a letra D. Gente, o que é massa resolvendo essas questões, porque quando você faz isso que a Tamira fez, foi a Tamira? Foi. Quando faz isso que a Tamira fez de já ir lá embaixo e já olhar e ir eliminando, cara, você ganha tempo fazendo isso, viu? Na prova. Faça isso na prova também. Viu que... Não, essa daqui eu tenho certeza que está certa. Já vai lá e elimina aquela que não tem possibilidades das alternativas. Eu tenho uma palavra que não tem. Não sei lá, mas a gente não está vendo, então, para uma licença. Eles estão vendo essa parte final e as pessoas são menos concorrentes. Você perde menos tempo. Gente, o Fernando também aqui. É bacana que a galera aqui do Setup, eles nos apoiam, eles aprendem, nos ensinam, participam da aula. E o Fernando disse que vai concorrer com vocês no Enem. Gente, o Fernando fez uma pergunta aqui, a gente conversou sobre isso ontem, né? Ele fez uma pergunta assim, ah, na minha época lá as pessoas falavam assim, pega a prova, porque o Fernando formou em 2000 e... O Fernando tem tempo, tem uns 10 anos que ele saiu da escola. Aí, saiu da escola não, que ele se formou. Diz ele que foi meu aluno, eu não lembro dele não. Porque eu não dei aula para um homem que já é barbudo. Aí, o Fernando perguntou assim, professora, na minha época diziam que a melhor forma de fazer o Enem era pegar a prova de trás para frente. Vocês concordam? Quando você for pegar o Enem, você pega a prova, parecendo que é um... Parecendo que é o autorão, e você vira e vai fazer a prova de trás para frente. Vocês concordam? Sim. Errado no T. Você concorda, Tamina? Eu faço isso em simulado. Ele é errado em mim. Você vai fazer a prova de trás para frente. Eu faço o simulado mais para frente. Ele já começa com a parte de exatas, aí fica mais fácil depois, quando você está mais cansado. Ah, o Douglas já vai em uma parte ali que ele considera matérias mais difíceis, e depois você se preocupa com as mais fáceis. Não, eu faço o contrário. Eu começo quando simulado é de humanas, a última parte sempre é filosofia. Aí eu começo por filosofia, que tem que ler mais, pensar mais. Exatamente. Aí eu fico menos cansada também. Sim. Entendi. E também tem simulado que faz assim, bota a questão, tipo assim, a questão 1, dá a resposta para a questão 2, só que você não vai lembrar. Ou quer dizer, a questão 2 dá a resposta da 1, então você começando pela 2, você vai responder a 1. Mas vocês fazem isso por estratégia de considerar, por exemplo, um conteúdo, igual o Douglas falou, vou pegar aquilo que eu considero que vou me cansar mais fazer primeiro e aqueles mais tranquilos fazer depois? Ou vocês fazem isso porque vocês acham que as últimas questões são as menos concorridas? São as que menos a galera vai acertar ou responder? Eu faço por estratégia. Eu acho que as pessoas têm mais facilidade. Não, eu nunca pensei no que você está falando. Tá. Mas é, gente, ó, isso antigamente a galera falava que as questões, as últimas questões do Enem eram as mais concorridas. Vocês lembram que eu falei da TR ontem? Todas as questões do Enem. Ah, faz sentido. Vai ficar a TR ontem. Porque o pessoal já vai chegar morto. Se você pegar as últimas questões, isso aconteceu muito, viu, Fernando? Aconteceu muito com o aluno nosso, antigo, que ele ia pegava e fazia a prova de trás para frente, ele pegava e respondia as questões que ele considerava mais difíceis. Quando ele chegava para pegar o boletim, ele tinha uma nota inferior do que o aluno que pegou a prova e respondeu normal. Por quê? Porque a TR, ela vai encarar que se você acerta as questões difíceis e erra fácil, porque quando o menino for para fácil, muitas vezes ele está cansado, né? Tanto quebrar a cabeça não é difícil. Ela considera que foi chute e a nota do chute, ela é menor do que se você tiver uma progressão. Por isso que o Enem, eu falo para eles, ó, essa estratégia que vocês estão adotando de resolver aquela que você vai quebrar a cabeça mais, mas você não pode ter uma valorização assim de dizer, ah, vou fazer essa aqui porque é mais difícil, é mais fácil, eu deixo para lá. Não, é progressão, você tem que ter a mesma preocupação com todas as questões, entendeu? Eu faço mesmo assim, professora, eu faço normal, né? No início, é quando eu começar a me cansar, eu vou para a assistente em charge, aí é mais de boa. É dar uma distraída, né, Virgílio? Mas é isso mesmo, gente, porque se também você ficar só naquela que cansa muito, aí, às vezes, quando você vai para mais fáceis, você já está tão cansado que você erra coisas que são óbvias, né? Enfim, eu acho que uma estratégia boa é você pegar a prova de começo até o fim e você fazer assim, ir fazendo as questões e desenvolvendo ela de, cara, essa daqui eu não lembro, deixa ela por último, marca ali e depois você volta nela. O negócio não é ficar quebrando a cabeça com uma questão 10 minutos que você não lembra. Vai fazendo aquelas, no decorrer da prova que você lembra e depois você volta e retoma aquelas que você sente mais dificuldade. Eu acho que essa é uma estratégia positiva. É, vocês têm que ter estratégia também daquele chocolatezinho, uma roupa confortável, tudo isso conta. Muito bem, gente, esses participantes... Levar a comida que faz barulho, levar a comida que faz barulho para distrair os oponentes... Atrapalhar... Vocês estão do mal, hein? Pelo amor de Deus! Gente, vamos para a C? É a C agora? Apesar da gente ter matado a questão, vamos ver o que está errado aí. A invasão da Baía dos Porcos... Tentativa fracassada de derrubada do governo de Fidel Castro por dissidentes, financiada pelos Estados Unidos, marcou o aumento das tensões entre os dois países. Essa aqui está na cara que é verdadeira, né? É alguém que discorda? E a última, a chamada crise dos mísseis em outubro de 1962, quando a União Soviética tentou instalar mísseis nuclear no território cubano, desmoronou o alinhamento de Cuba... Desmoronou o alinhamento de Cuba ao bloco comunista. Gente, eu coloquei um óculos e estou lendo errado. Demonstrou... Que negócio de desmoronou? Por isso que eu falei... Será que é falsa? Demonstrou, tá? Desculpa. Demonstrou o alinhamento de Cuba ao bloco comunista socialista lá da União Soviética. Realmente. Como os Estados Unidos... Provocando vários embargos à ilha cubana, né? E rompendo relações com a ilha cubana. E isso faz com que Fidel Castro, ele acabe se alinhando aos grupos socialistas. Então, essa é a D. Caracas, velho. Nós só respondemos três questões e meu tempo acabou. Mas é porque, tá vendo? O bacana é isso. Coloca no chat pra mim, por favor. É... Isso mesmo, Pedro. Tá certo. Ô, Paulo. Se eu pudesse, meu amor, eu ficava mesmo. Eu tenho que ir ali pro segundo ano dar uma aula pra eles. Mas assim, gente. O que é que eu vou fazer? Como semana que vem eu quero iniciar outro conteúdo com vocês. E eu achei muito bacana a gente conversar, resolver questões. É... Eu acho muito bacana pro crescimento de vocês e o meu também. Essas interações entre a gente. Aí eu vou publicar esse slidezinho pra vocês. E aí tem outras questões. Vai lá, responde. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, você me pergunta. Pode ser? E aí, semana que vem, outro calendário de aulas. Porque a gente já começa o calendário de junho, né? Com dias e horários diferenciados. Mônica, o dever do livro 10 que você passou é pra mandar foto? Yasmin, se você quiser mandar foto por e-mail, pra eu dar uma conferida, não tem problema. Tá? Tem uma galera que tá me mandando, mas o que eu quero mesmo é aquela atividade escrita que tá lá. Tá bom? Se você quiser mandar, tem problema. Mas eu não vou também, eu não tô cobrando isso de ninguém, não. Tá bom? Mas aquela atividade que tá lá, que é pra vocês responderem, me mandar. Inclusive, tem uma galera que não mandou. É pra vocês me devolverem. Porque através dela eu corrijo lá e devolvo pra vocês com a nota. Que vai ser o AEP. Fechou? E aí, pessoal, vou postar esse slide aqui pra vocês depois resolverem as questões que faltam. Porque ainda tem algumas aqui, a 8, a 9, a 10 e a 11. Fechou? Aí vocês respondem as outras. Tá, meus amores? Fiquem com Deus.